Em que situações eu uso as duas orelhas na auriculoterapia? Bom, aqui é a Lirane Suliano e hoje eu quero responder as perguntas que tem me feito bastante sobre auriculoterapia e quando eu uso uma orelha ou quando eu uso a outra ou quando eu uso as duas. Bom, como nós ensinamos a técnica que nós fazemos numa abordagem mais neurofisiológica, eu só uso a orelha esquerda, por exemplo, quando o meu paciente for canhoto ou vou usar a orelha direita quando o meu paciente for destro. E quando que eu inverto, por exemplo, meu paciente escreve com a direita, eu faço sempre na minha orelha direita. Quais pontos eu ponho na outra? Eu tenho algumas particularidades, entre elas as articulações dolorosas. Então, eu respeito o lado da dor. Eu vou fazer todos os meus pontos obrigatórios, sistêmicos, na minha orelha dominante, na mão dominante do meu paciente e na outra orelha apenas se eu tiver articulações dolorosas, como mão, dedos, pé, quadril. Até mesmo o ponto do ciático eu posso usar na outra orelha. Tem algumas condições que são obrigatórias e não mudam. Quais são elas? Fígado e vesícula biliar, por exemplo, elas respeitam o lado do órgão. Onde eles estão? Do lado direito. Então, eu vou usar sempre na minha orelha direita. E baço e pâncreas eu vou utilizar sempre na minha orelha esquerda, porque eles estão muito mais para o lado esquerdo. Então, essas são algumas obrigatoriedades. Existem outras regrinhas aí, por exemplo, na obesidade. Eu vou usar o ponto da fome, eu uso bilateral, tem alguns detalhes. Via de regra, eu vou usar os pontos obrigatórios, os pontos que são mais gerais, mais sistêmicos, na minha orelha, da mão dominante do meu paciente. E os pontos específicos do local da dor, eu respeito o local da dor. Ou não pensando só em dor, mas pensando em dermatites ou psoríase. Se eu tenho uma psoríase no cotovelo, eu vou colocar o ponto local do cotovelo, aí eu respeito exatamente a área atingida, certo? Pulmão também, eu tenho dois pulmões, então eu vou colocar direito e esquerdo. Órgãos que são duplos, também eu posso pensar assim. Então, são detalhes aí da técnica que podem fazer a diferença. Sugiro a vocês que experimentem, para vocês terem certeza se deu certo, se não, se pode melhorar o resultado. Algumas técnicas recomendam fazer numa orelha primeiro, daí descanso uma semana, faz na outra. Nós não utilizamos assim. Nós utilizamos sempre a orelha dominante do paciente para os problemas principais. Claro, gente, numa eventualidade, ah, eu não tive como fazer na orelha dominante. Posso fazer na outra? Pode, gente, pode fazer na outra. Mas o resultado, a princípio, parece diminuído. Não é tão bom quanto quando você faz na orelha correspondente ao lado dominante do seu paciente, certo? Sugiro a vocês que vocês testem. Coloca aqui nos comentários para a gente. Se você gostou desse conteúdo, curte aí, se inscreve no canal. A gente está sempre postando novidades sobre essa área aí de neurociência, alimentação, auriculoterapia. Então, curte o canal e compartilha com seus amigos. Até breve! Tchau! Tchau.